No último dia 26 de janeiro, a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo reuniu dirigentes dos 54 sindicatos filiados para debater o Plano Nacional de Renovação Veicular. Altair, o que é esse plano? Em que PEC está? E se é viável? O programa, na verdade, ele está em ajuste ainda, está em fase de implementação, tem uma série de discussões que são importantes, né? Então a gente precisa estar atento para que ele tenha um caráter difuso na sociedade, que ele consiga ter uma amplitude maior, não só no setor, mas em toda a sociedade, desde os trabalhadores até a sociedade em geral. Em que aspecto que a gente precisa atentar do ponto de vista de contrapartidas sociais e ambientais? Essa atitude aqui da CNT, junto com a Federação, é importante, porque vai mostrar a realidade de produção no setor automotivo, com alternativas que podem melhorar também para toda a base no Brasil inteiro, né? No segmento metalúrgico. Mas não é diferente das outras bases, que a gente sabe que a situação está ficando complicada. E qualquer ação que venha a trazer ideias e novas oportunidades para as empresas manter os empregos, para nós é louvável. Em que medida os trabalhadores vão se empenhar? Um projeto desse, você acha que o movimento sindical se engaja, regaça as mangas ou está muito desacreditado? Não, eu acho que o movimento sindical já está dando o pontapé inicial, é quem puxou essa ideia e está divulgando isso. Eu acho que é de certa forma, no geral, todos os sindicatos vão estar engajados nisso, porque isso vai estar levando uma alternativa de continuar produzindo e vendendo. Aí sim que o governo tem que subsidiar, tem que abrir linhas de crédito para as pequenas e médias empresas, para atender um público mais baixo. Porque as linhas de crédito no Brasil é para as multinacionais, então o governo tem que mudar a política. Tem que ter linha de crédito do BNDES para as pequenas e médias empresas, para atingir esse consumidor lá da ponta final, que é o que menos ganha. Por que a CNTM decidiu, digamos, lançar e mostrar à população que esse projeto é interessante? Olha, a cadeia automotiva é a maior cadeia produtiva do país, ela vai desde a mineração até a pós-venda. Então passa por todos os setores, passa por comércio, passa por seguradoras, sistema financeiro, passa por saúde, passa por químicos. Então é a cadeia mais extensa que tem. E ela entrando, voltando a crescer, com certeza vai atuar muito positivamente em toda essa cadeia e é uma chance para a gente poder começar a tirar o Brasil da crise. Mas com certeza gera muitos empregos na cadeia toda e gera também emprego que praticamente hoje nós não temos, que é na reciclagem. A indústria da reciclagem com certeza vai ser uma grande parte desse sistema, vai poder desenvolver um grande trabalho e aumentar também emprego nessa área.